Olá, eu sou Mose emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Julian sempre tem uma coisa nova. Sempre, Julian. Ele pode ser uns dois, três meses. Alguma coisa vai sair. Mas o meu espanto é que desta vez não se trata de choque, de carro, de máquina, minha dinheiro, minha dinheiro, eu tenho dinheiro. Não. É uma outra... Ele foi condecorado. E não foi condecorado em Moçambique. Não, foi condecorado em Angola. Então, nós dissemos assim, não, 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 não. Vamos lá ter com o profeta. Perceber esta condecoração está efetivamente relacionada ao quê? Tem já no ponto, Thomas. Está efetivamente relacionada a o quê? Então, o homem não sossega. pôs uma coisa, que eu estou a ver nele. Acordou o Julian. Aquele meu esticão também valeu. Eu dei aquele esticão, ele também veio aqui, me deu um grande esticão. Pô, aí está tudo bem. Ok. Soube que o Julian o Julian deu o seu contributo prestado em prol do desenvolvimento econômico e social do continente africano. Como é que foi a experiência de poder participar disto? Obrigado. Acho que estou em choque. Vou dizer que eu voto meu, primeiro, para a população moçambicana e para o continente. Também voto meu para a sua excelência, Felipe Jacinus, para a mente global, mente de impactar a juventude e para ter esse forço de trabalhar no desenvolvimento do nosso país ou do continente. Na verdade, sempre eu digo que ele é uma inspiração, a força, a palavra que ele fala sempre para o desenvolvimento. Então, o que foi uma experiência muito grande, não começou aqui, começou desde muito tempo. Na sua história, em Moçambique, continente, contribuiu muito em desenvolvimento para o nosso crescimento econômico e social. Nesse âmbito, eu fui em Angola, me mostrou presidente da Angola, nesse caso, sua excelência, Agostino. Também tivemos sua excelência, embaixador da Bélgica, embaixador da China. Só foi, levou a categoria, três categorias. Foi grande experiência para a juventude no continente. foi condecorado como apelo contribuído pelo Estado do Desenvolvimento de Economia e Social e Econômico. Isso para saber o que é. Esse fim, na verdade, é uma organização muito grande a nível internacional e dirigida com o doutor Matias, doutor Clinton Matias e o Angolano. Ele que teve essa visão há muitos anos como ser executido. Então, o doutor Matias é visionário. Eu não sabia que haja um debate entre os países de fora para ser nomeado um grande ser premiado deste gênero. Para mim, é um choque ao saber que o meu esforço está a ser valorizado a nível internacional. O que é que eu faço para a população está a ser valorizado a nível internacional. não esquecer que, olha, se nós fizemos alguma coisa para contribuir econômico, nós estamos a crescer. Afins de uma associação para jovens interacionais com as ambas para contribuir e construir a África como deve ser. Só que sabemos nós que a África é uma base de tudo, tem muita oportunidade para todas as pessoas, todas as joventudes, nós não somos nós que estamos a evoluir, nós estamos a explorar o que é que nós temos. esperamos algumas das pessoas fora do país para vir para cá e explorar que é isso que nós não queremos como joventude internacional com esse fórum. Queremos organizar o jovem na África para dinamizar, saber o foco para construirmos a nossa África.